Foi assim E sem razão Encontrei Um dia uma pessoa diferente Que me tratava carinhosamente Dizendo resolver minha questão Mas não Foi assim Troquei essa pessoa que eu morava Por essa criatura que eu julgava Pudesse compreender todo o meu eu Mas no fim Fiquei na mesma coisa que estava Porque a criatura que eu sonhava Não faz aquilo que me prometeu Não sei Não sei se é meu destino Não sei se é meu azar Mas tem que viver Brigando Todos no mundo Encontram seu bar Porque só eu vivo Trocando Se deixo de alguém Tem por falta de carinho Por brigas E outras coisas mais E outras coisas mais Não sei se é meu destino Não sei se é meu destino Se deixo de alguém Não sei se é meu destino Se deixo de alguém Quem aparece No meu caminho Tem os defeitos iguais Entendido Não sei se é meu destino Em prejuíza Não sei se é meu destino Obrigado.